Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do meu jogo e hoje eu vou estar iniciando juntamente com vocês a nova temporada de Onse Woman, que é um cenário totalmente voltado para a sobrevivência, onde teremos temperaturas abaixo de zero e também um vulcão insano. Então vem comigo, acabei de botar um personagem pra logar na nova temporada, estamos jogando o servidor Winter X0001. Vem jogar com a gente, tá galera? Onse Woman, jogão sensacional. Modo, gente, como eu já joguei outras seasons, eu vou escolher o modo simplificado, que não precisa fazer missões repetidas. Pra quem nunca jogou o game, o interessante é vir no modo aqui concluir, tá gente? Então vamos lá, tiveram o modo simplificado e vamos lá. Ok, atenção. É, ok, não quero confirmar. Saímos aqui na casa da Mitsuko, que é padrãozinho, somente com as armas básicas, né gente? Tá aqui o meu Persona, com as minhas skins, Pay to Win. Cara, esse jogo é incrível, gente, sério, joguem, de graça, só baixar o link que tá na descrição. Na verdade não é Mitsuko, entra aqui, Igna. Tá em português agora, tá gente? Vamos lá, investiga o intruso misterioso no refúgio seguro. Be careful. Ah, aí você está. Você é o Mayfly, certo? Sou, sou eu mesmo. Quem é você? Como sabe quem eu sou? Nunca sei lá nada. Não sei lá nada. Como você chegou no santuário? Todos os passos aqui devem ser fechados. Eu sou certeza. Claro que você está errado. Eles devem ser fechados. Esse santuário é bem conceitado. Esses dos outros planos, mortais, até grandes. Ninguém pode perceber. Como eu? Ah, ele está no papel da Mitsuko. Meu nome é Igna Sinclair, líder e fundadora dos Vultures. Você ouviu de mim? Talvez não. Mas não importa, porque você e você são destinados a se encontrar em uma terra de neve congelante e lava ardente. Terra de neve congelante e lava ardente. Agora, você me desculpe. Eu gostaria de encontrar a jovem aqui. Ela deve estar ansioso para me encontrar. Beleza. É, se você é tão poderoso, por que apenas uma sombra? Ah, 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 me explica. Você não me deixou. Você não está ansioso por um pequeno truque. É verdade. Eu ainda não estou capaz de encontrar meu caminho aqui, bem-vindo. Agora, eu estou apenas dando uma olhada, uma desculpa, de o que eu posso fazer. Eu só vejo que pronto, eu preparo um especial dê nas montas do Norte Nalcote. O Norte vai logo estará em meu controle. e depois disso, eu vou encontrar o meu caminho aqui para conhecê-lo em pessoa. Então, você vai vir me parar? Você acha que somos idiota? Isso é claramente uma caixa. Sim, é uma caixa. Eu admito. Mas se você não vier, nós vamos destruir qualquer sobrevivência, conquistar todos os Nalcote e, por aí, a gente vai ter que criar uma comunidade. Todo mundo jogando junto. Nada vai mudar. Beleza. Agora eu sinto que ele está tentando te assustar. Eu não posso esperar. Eu vou esperar para você. Tá, um monte de blá, blá, blá. Vamos lá, os vídeos estão bonitos. Os humanos nunca se cansam de criar. Uma pegada de Frostpunk. Civiliações para outro seu geliário. Ah, os humanos criando. Muito Frostpunk isso aí, ó. Chegando-se voluntariamente para as regras que os dominam. Sinclair, pelo jeito, é um cara bem poderoso mesmo. Seus instintos básicos permaneceram congelados. para a mudança. Mas agora, nós vamos sparkar uma nova flama. Nós vamos torcer a antiga hipócrita. E torne tudo ao caos. Vamos, vamos. Ah, que da hora, hein, gente. Aí os inimigos novos. Em nosso rastro, uma paz fria. prevalecerá prevê-lhe. Muito bom. O cara deu a explicação de como vai funcionar. Provavelmente, a gente vai ter que vir aqui agora falar com a Mitsuko. Na licença. Tem um território aqui. Como assim? E aí, Mitsuko, tudo bem? Escuta o plano de Rígna. Esse cara, Ignis Sinclair. Você já falou com ele, não é? Ele, sim, ele quer destruir o mundo e invadir o santuário. Simples assim. Sim. E eu estou com medo de não estar blefando. Esse cara está crescendo em poder. Não só isso, ele tem os vultures sob o seu... O futuro, todos os futuros possíveis poderiam realmente pertencer a ele. Ei, calma. O Mitsuko está bem louco. Eu sei que você está medo, mas eu nunca vejo você tão panico. Isso é verdade. Ele é também um meta. Ele é tão talentosa. mesmo por sua sombra, eu poderia sentir ele realmente sucessivamente. O norte caindo em suas mãos graças a suas armas vivas. Todos os que resistem foram eliminados. Eu vi. Beleza. Vamos pulando aqui um pouco os textos, né, gente? Rígna covete mais de um mundo. E esse é o seu próximo target. Já conquistou outros mundos, né? Parece que precisa eliminá-lo. Ó, ó eu aqui, ó. Fazendo assim. Bem, só se você sente que você está esperando por isso. De boa. Ele é honesto. Aos amigos, tá assim, bem simples assim. Beleza, gente. Noitece. Temperatura a menos 10 graus. A porta. E a partir de agora nós estaremos saindo já. Nossa, a gente já sai numa nova região, galera. Olha que legal. Temos a forja congelante, o Alebone. Uixi. Vamos na forja congelante, né? Bora, novo mundo, galera! Agora sim, todo mundo estava esperando aí o novo bioma do gelo. Então vamos entrando. Então, ali é um resuminho da história, né? Uh! tudo é novidade aqui agora, gente. Aí sim, hein? Já tem umas casinhas ali, ó, essa avelinha. Território de Daryl Angel. Muito legal. Ó, primeira coisa que eu vou fazer, galera, é dar recursos, tá? Beleza. É puxar alguns itens que eu tenho da outra temporada, tá, gente? O que que eu vou puxar? Ó, vou vir aqui Eternal Land, que nem eu falo pra vocês. Vocês não perdem tudo, tá, gente? A galera botou com o terror do wipe, mas você não perde tudo, não. Você perde poucas coisas. E agora eu quero exportar recursos aqui, beleza. Eu quero pegar uma furadeira e uma motosserra, que é pra mim já sair farmando, né, gente? Isso é óbvio, né? E agora a gente tem aqui, dá pra levar alguns Deviants também, gente. Vou levar alguns Deviants, que eu acho que são importantes. Ah, sempre que eu levo esses aqui. A gente precisa, eu tinha uma medusa que era 4, 5. 4, 2, 3, 2, 5, 4. Essa aqui eu vou levar também. Ah, eu tinha um cachorrão também, mas eu não sei se eu vou usar o cachorro. Os outros eu não vou pegar agora, galera. O que que o isqueiro faz dos mantelhos especiais? Esse aqui eu vou pegar por enquanto é isso. E eu também levo de material, gente. Deixa eu dar uma olhadinha o que que eu posso pegar aqui do outro. Esses materiais normalmente são mais caros, não, acho que é... Eles estão em materiais especiais. Bomba, coisa que eu não quero agora não. Depois eu pego o que eu precisar. Semente eu não quero também. Barril de petróleo muito menos. Ouro. Não tá aqui, gente. Então não tá aqui. Cadê o material? Arma. Arma não vale a pena levar, tá, gente? Arma você consegue levar só a arma, não consegue levá-la para o ZDC, não consegue nem usar. Aqui, esses caras vêm junto também, óbvio, né, gente? Acho que por enquanto é isso que eu preciso, que eu lembre de cabeça. Ah, e os controladores aqui. Show. Ó, gastei sete mil, vou confirmar. Beleza. Beleza. Agora nós já temos o nosso material. Agora, ó. Sai farmando aqui, gente, ó. Não precisa se preocupar com nada. Você já sai farmando o bagulho. O cara que fala que o Aipk, não sei o quê. Galera, é rapidinho. Opa, já tô vendo um... Um David. Cara, que bonito esse cenário, olha só. Já tem um teleporte ali pra nós. Mário de estranho. Ah, o Dig Boy de alguém. Ah, não, é o meu mesmo. Já... Ô, já peguei meu Dig Boy. Ah, tá bonito, hein, gente? Esse aqui é o bicho novo já, ó. Esse aqui não tinha. Uma rena, galera. Vamos ver o que vai vir na rena. É, a rena veio tipo de couro? Veio um couro diferente, se não me engano. Aqui, ó. Couro de cervo e couro de rena. Já fez couro de cervo ali. E zile que eu vim já com couro, né? Ah, segure o tab pra invocar o V. Incubadora. Construção, aqui. Beleza, o que que tem de interação nele? Discutir o próximo movimento. É, fala comigo, meu filho. Aqui, fale com o V. Sabe o seu movimento. Agora eu quero abrir o meu conselho. Bora, vai lá. Esse é sério. Você precisa prestar atenção. A temperatura aqui está praticamente baixa. Você precisará se manter aquecido. Precisa olhar sua temperatura corporal em tempo real. Não pode afetar sua condição física. Portanto, não pode ficar parado por muito tempo. Você precisará encontrar maneiras de se aquecer. Uma das melhores opções, obviamente, sendo uma fogueira. Por isso, você também pode cozinhar alimentos para aquecer o corpo e fazer equipamentos para se proteger do fio. Mas primeiro, precisamos montar o equipamento. Procure tronco seco as próximas proximidades. Beleza. Legal. Ele está dizendo ali, então, que a gente vai passar frio, né, gente? Então, vamos pegar aqui umas árvores diferentes. A temperatura não tem um símbolo aqui, mas ela vai baixando. Vamos. Beleza. Aqui é para lutear? Ah, aqui já é para lutear, gente, olha. Já é um lugarzinho para a gente estar luteando. Eu já estou com fome e sede, então, já vou comer aqui os dois. Tomar uma água também. Nossa, aqui já tem um local para a gente coletar cascalho. Beleza, precisa coletar cascalho. Será que esses caras são difíceis? Eu posso produzir as armas, as BPs eu já tenho, tá, gente? Mas é óbvio, né? A gente não tem ainda os itens. Beleza. Vamos lutear esse lugarzinho. Tem um baúzinho. Vai ter bastante coisa nova, tá, gente? Ih, BP, etc. Licença. Um baú aqui, não tinha? Ah, tem o segundo andar. Ih, ai. Toma. Toma na pancada. Isso aí. Vamos coletar já o que tiver aqui. Baúzinho, top. Show de bola. Nossa, não ia aparecer uma missão ali. Que estranho, gente. Colete, tá, é que a missão não deve ter aparecido. Eu estou contra a missão ativa ali. Um carinha aqui, já vai levar balada. Beleza. E tem mais um baúzinho. Vamos dar uma clareada, né, gente? Vem a caixa de equipamento aí, ó. Não, armazenamento. Ah. Tem lenha. Tem lenha. Mais uma cola. Achei que não tinha muita coisa, não. Acho que é mais ou menos isso. Vamos recolher esse material aqui. Uma cura pra nós. Ah, podia ter trazido as curas também, gente. Opa, aqui tem um... O que? Tem... Tá em volta de algo, gente. Tem um mod ali. ele tá em volta. Não sei se é algo que eu posso atirar já. É uma camada escura. Bom, acho que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Deixa eu pegar o cascalho que ele tá pedindo. Vem cá, montar o acampamento. Ele vai citar coisas básicas aqui. Vou botar o acampamento aqui. Mas não vai citar que eu vou fazer a base, tá, gente? Só pra completar seus objetivos. Ok. ponto de reaparecimento, fabrica e tocha no acampamento. Ok. Vamos lá, eu quero fazer, então, uma tocha. Acho que eu não aprendi ainda. Vou apertar O para a primeira... Não? Cubadora de meméticas desbloqueia quando a véspera da evolução é concluída. Ah, tá. Então, isso aqui é nível 5. Ok. Fabricar uma tocha. Tem tocha aqui, gente. Geral. Adaga, picareia, picareita não precisa, atadura de cura, suco. Vai que eu tenho que equipar os níveis? Fabricar equipamento. Nível 5. É. Só que aí não tem um meme aqui só. Estranho, gente. Deveria estar aqui, equipamento. Oh, 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 desculpa, gente. Estou ficando louco. Estou procurando embaixo. É muito jogo ao mesmo tempo. Equipar já a nossa tocha. Você vai ter que comer também. Ah, isso aqui eu vou... Não, não vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer outra. Tem umas armaduras depois de fazer, mas não vou fazer agora. Algo picante. Ó. Ele falou, ó, aqui tem que coletar as pimentas. Puto espinhoso, não. E elas, ó, tem um sobrevivente aqui, ó. Quem tá aí? E aí... Nick, tudo bem? Quer achar pimenta, então? Ó, já tem um cara ali coletando alguma coisa. Vamos chegar lá perto dele. Vamos ver o que aqui vai rolar. Aí, pega aqui. Isso aqui é... É fruto espinhoso. Como eu comentei pra você, nessa temporada vai ter comidas que... É só o início. Era isso? Você pele animal para fabricar, ok. Dá licença. abandonando os bairros próximos. Ah, ele morreu em pé. Pegar quanto? Couro de rena. Três. Fazer roupa de frio. Vou pegar a cobra aqui, ó. Ah, Bel, mas você já sai no jogo com... com esse item? Não, galera. Eu trouxe ele do outro mapa. Tá? Só pra... Eu expliquei antes, mas... Talvez pra quem nunca viu o jogo, você sai com uma picaretinha normal, né? Mas eu, como já... Já joguei, eu consigo trazer alguns itens do outro mapa. Cara, eu tinha matado mais um bicho aqui, ó. Beleza. Cobrezinho no início a gente vai precisar. Madeira pra fazer carvão também. Então já tô coletando, né, gente? Ó a bétula. Obrigado, cortando aí. Ostentação. Agora a gente tem que usar pele normal para fabricar o equipamento que resiste ao frio lá no equipamento. Tá lá a frutinha. Não sei se... Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho algumas missões pra completar já, ó. Vamos completar já. Resgatando essas missões. Tem um amigo. Eu tenho um amigo? Por que eu tinha um amigo aqui? Ah, é porque já veio outra temporada, os amigos. Só por isso. A polícia na polícia estelar está piorando. Tá ok. Vamos lá. Fabricação de armadura. Veio essa armadura aqui. Será que é isso que eles estão falando? caça-se renas para adquirir... Ah, tá. Três renas, gente. Tem que matar mais uma. Achei que era três couro. Aí. O estir na cabeça já era. Vamos pegar ela aqui. Beleza. Nada é opcional nesse jogo. Vamos pegar mais pedra que eu peguei pedra só nas... Cara, mas bonitão já essa parte cenária. Já tudo novidade. Isso aí já é um alívio pro coração, né, gente? Todo mundo está cansado já. Aí, taxa hipotermia e isolação. Aí, ó. Vou fazer uma armadura aqui então que eu acho que é o que eles querem. Ah, é de inverno. Olha que legal. Vamos fazer então, né? Calça. Aí, armadura completa. Vamos equipá-lo aqui, né, gente? No nosso inventário. Ah, aqui. Bonazinho da Rockstar aí. Esse aqui é o que tem de início. Aqui. E aqui. Belezura. Ah, aqui eu não troquei ainda. Ah, legal, a gente tem uma skin de... Aí. Temos a nossa skin de inverno. O peitoral parece que ele não colocou por cima. É, vou carver e escutir o próximo passo. Ok, vamos lá, viu? Qual é o próximo passo? Fala pra nós aí. Planete o próximo movimento com um V. Bom, sobrevemos ao frio a morte por enquanto, mas este é apenas o nosso ponto de partida. O que eu vou fazer a seguir? É, vai procurar pessoas por perto e pergunte se ele sabe onde o Ignis está. Claro. e depois disso, me pôr para ele e o levá-lo fora. Estamos falando do líder dos Vultures. ele aumentou o exército inteiro atrás dele. E se ele é capaz como ele parece, ele iria defender o nosso próprio parece legal, mas eu não acho que é possível. Beleza. E assim, os Vultures não teriam levado a toda área ainda. Onde devemos ver? Antes de pousarmos, um entreposto tripulado à distância. Precisamos ver por nós mesmos. Beleza. Ele marcou a localização. É ali adiante. Já pode ter a moto? Sem permissão para veículos por enquanto. Investigue o entreposto avançado. Que é mais pra frente, galera. Pertinho. Vamos explorando esse cenário novo. Já vai deixar ali nos comentários o que vocês estão achando desse cenário novo. E se vocês querem ver episódios de Once Human aqui no canal, gente. Estou precisando trazer em episódios também, tá? E não esqueçam também twitch.tv barra oabeljoga lá eu faço lives do Once Human. Ele tem bastante farm, tá, gente? Essa parte de farm é esse que eu preciso depois. O ferro já vou levando. Pra base, gente. Pra base. levar essas frutas aqui que é essa lenda que elas... Deixa eu ver. Deixa eu comer uma. Ah, lá tem um só. Ó, do lado... Ai! Búfalo é novo também, galera! Matei o búfalo novo. Caramba! Tem um salzinho em cima da minha fome ali, ó. Deve ser o símbolo de tá calor, tipo, tá de boa. Olha aí, Minervi. Ficou na frente e eu farmo. Um laguinho, ó. Aqui já tem uns locais mais bonitos. Desculpa, bicho. Vai matar esse couro que a gente precisa. Vai ter bastante couro pra fazer as armaduras daqui a pouco. Gostei mais do búfalo, gente, porque ele é mais fácil de matar. Ele vem pra cima, ó. E ele dá... E ele dá? Leite, couro de vaca. Ah, vaca ou um búfalo? Ah, acabou a bala. Tá brincando. Acabou a bala, gente. Caraca! Jogo ruim. Acabou o símbolo de ter feito o crossbow. Sem problema. Na tochada mesmo. Cenário bem florido, coloridão. E ali, ó. Tá o gelo, já. Aqui do ladinho. Agora, cara, porco. Ah! E nós matando a pancada. Nós não tem essa, não. Cara, porco. E aí? Aí! Beleza. Então, lembrando, servidor 0001, tá, gente? Estou jogando. Quem quiser jogar junto, só vem. Pula com a gente. E tem drops rolando na Twitch. Ó, tem uma ossada lá. Hum... Achei que seria fácil atravessar. Me parece que não é tão fácil, não. Ah, lá tem uma subida, já. Estou com um pouco de sede, já vou beber minha água. Flor cônica. Aí, ó. Tem umas estradas, ossadas. Olha, tem as cachoeiras, gente. Que legal. Ah, louco pra fazer base no gelo. Vai ser top demais, vai ser top demais. Vai ser top demais. Sobe na ossadinha, isso aí. Caraca, lindão o lugar aqui, gente. Vamos catar essas plantas aí. Vamos catar essas plantas. Tá lá o local que a gente tem que ir pelo jeito povoado. Bora. Tem bastante. Deve ter comidas feitas com essas plantinhas também. Cara, é um jogo muito bom, gente. Realmente, aconselho vocês demais a jogar. Você é amigo ou foe? Só amigo. Identifique você. Só amigo, olha. Tem gente de... E aí, só amigo. Falar com o líder. É, sou o MyFly, sim. Estou supondo que você reconheceu minha incubadora. Vamos lá. Claro, aquela coisa, sua grande mochila estranha. Eu sempre me perguntei por que o MyFly carrega-los por aí. Mas isso não importa. Você é o MyFly, então... Você está bem-vindo aqui, amigo. Beleza, velho amigo. Como assim? Eu acho que você nunca vindo ao norte antes e nunca se encontrou com o Colum, certo? Desculpe. Eu assumi que você tenha sido em contato com nós, como os MyFlys nunca pude vir aqui. O jogo não deixou. Masley Torres, comandante do destacamento. Eu sou a Beljoga, o MyFly erranti, como você pode ver. Sério? Sério? É, vim voando até aqui com um pássaro para eliminar um louco chamado Igna. Olha que legal, é tipo, bem isso mesmo. não é essa coisa de pássaro. você veio aqui para eliminar a Igna, como em Igna Sinclair, se isso é certo, então nós realmente somos alíseis. Ah, eles também não gostam do cara. Se esse amigo é o MyFly, mas, honestamente, mesmo que você é o MyFly, nós ainda não sabemos que você é o MyFly. Então, MyFly. Se eu tiver um trabalho, claro, mano, trabalhe para mim. Beleza. Beleza. Bem, pregunte. Há um lugar chamado Well, que tem ambos soldados e civis. E, claro, eu vou lhe dar a local e uma letra de introdução. Você também vai poder encontrar um lugar para dormir, mais comida, então nós podemos considerar trabalhar juntos mais de perto. Para eliminar os vultos e Igna. Vamos começar com isso. Legal. Legal. Ela me deu um local para mim ir onde a gente pode estar conseguindo alojamento e etc. Ah, legal que eu estou com a minha tochinha aqui, eu não preciso nem clarear, né, gente? O homem tocha. Pelo jeito, aqui não vai ter nada, aqui é a casa dela. Nem bagunçadinha, hein? Dá uma arrumada aí, por favor. É longe? Eu posso pegar a minha moto? Ainda não. Cara, vai mandar... Olha que legal o cachoeirão. Nossa, meio rápido aquela água ali. Mas lá não é que eu estava, não? Parece onde é que eu estava. Acho que é um pouquinho mais para frente. Beleza, vamos voar. Vamos voandinho, né, gente? Um osso? Acho que era uma árvore. Duraram uma tocha ali. Cara, o bioma está ali. Será que vem água do chão? Deve vir água do chão. Tirei a árvore, estava botando o som para a casa do cara. Já estou com duas mil árvores. Beleza, segue adiante, bioma. Tem alguma coisa com... Olha o minefly aí. E aí, beleza, amigo? cenário bonito. Junta os dois na pancada. Raizá! E nós é bom demais. Foro. Se tiver mais necessário, eu não ir nesse foro, gente. Vocês vão ver. Dá licença aí. Essa mochilinha aí. estilosa, é do passe da temporada, de batalha. Ah, e veio coisas novas. Espera aí. Ah, veio coisas novas no... Não. Na loja, eu acho, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e o que veio de novo. Loja. Eu acho que tinha vindo de território. Ah, veio esse daqui, gente. Alicerce triangular. Meia parede de cimento texturizado. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Aí, o que veio. É umas coisas de... Acho que é vidro. Parede de vidro expositora. É, tem uma parede de vidro só que veio. Ah, não. Veio a curva também, ó. É, mas o popular é nesse daqui de cima. Esse daqui eu acho que é mais bonito, gente. Esse daqui é bonito demais, ó. Os escadinhos, coisas de vidro. Tô chorando pra comprar. Vem, bichinho, vem. Vamos pra missão lá. Você me viu de onde eu vim, né? Ah, pegar a rena. Vou levar um pouco d'água também, gente. Vou letar um pouco d'água, acho que vai precisar daqui a pouco. Pra transformar. Cada vez pegar 15, ó, gente. Ó, essa piscada aqui dá alguns locais da tela. Quando você tá com o DX12 ativo, você fica olhando pro chão. Beleza. Vambora. Tá ótimo. Vamos pro próximo, próximo ponto. Pegando frutinha. O labelão. Very nice. Estamos chegando no segundo local. Uhum. Tem um bicho correndo atrás de mim. Nanananan. Frutinha, frutinha. Ô, buvaiado. Olha aí. Tomar na cara. Os dois eram atrás, gente. Aí, ó. Estava ouvindo um barulho estranho. Não tava entendendo o que tava rolando. Aí, show de bola. Dá licença. O Dig Boy já botou pra formar aqui do lado. Dig Dig Boy, Dig Boy, papai. Território do Shopping 189. Vamos lá. Coletando tudo que a gente acha, ó. Às vezes isso aqui vai estragar, né? Se eu não fizer um soquinho pra nós. Tem que mudar o local ali dos slots. É, mas era o que eu tava mesmo. Outro local, decora isso. Ah, terminal do território. Agora que eu vi que tá com essa missão. Ela não marcou, né? Que era aqui. Nível 18. Acho que é esse aqui que eu tenho que fazer, ó. Ela marcou aqui o meu point. Calma pra fazer a base. Não, mas eu não quero fazer a base aqui, não, gente. Bom, nesse jogo funciona assim, gente. Você faz a base e você move ela pra onde você quiser depois, tá, gente? Então eu vou fazer aqui pra completar os objetivos e depois a gente muda pra um local bonito que a gente encontrar. Não queria ter botado mais pra lá, então. Não aqui. Apesar que aqui é um lugar alto pra se movimentar. Parece que a missão secundária que ela deu lá... Olha, ele tem um laguinho, ó, gente. Vamos, de repente, ver ali embaixo. Peraí, bichão. Fui seco na mirinha. Foi o que eu fui ver. Ah, ali, ó. E parece ser um local legal. Vai pro centro. Tem uma pontezinha. É isso aí. Vamos olhar adiante. Então, isso é uma coisa muito interessante desse jogo. Você coloca a base. Ah, não gostei do local da base? Você consegue mexer a base inteira. Pra onde você quiser. Se tiver, óbvio, espaço. Se for um local de para poder construir, você vai conseguir. O cara já meteu a base, ó. O cara já deu a bugada. Já meteu a base na beira do rio. É bem bugado, né, mãe? Não é muito indicado. Aqui. Aqui parece ser um local legal, gente. Aqui, gostei. Gostei desse local. Agora deixa eu ver um pouco mais alto. Acho que não tem base de ninguém, né? Não. Tem bastante... Aí. Vamos botar, então, ela aqui, galera. Show de bola. Aqui a gente já pode agora colocar um... Um bichinho aqui dentro, né, gente? Vamos colocar uma... Ah, não. Ué? Aqui. Vou colocar a medusa, né? A gente já vai sincronizar ela comigo. E agora eu já tenho ela aqui atrás da minha bolsinha. Abrir a rosa de fusões. Seu incubador para entrar no interface membro. A gente quer que eu desbloqueiei a bancada e tá. Aí tá vindo as coisas básicas, tá, gente? Tá vindo aprendizado básico. As fornalhas. A gente tem que aprender. Técnicas de... Olha que legal! Expedição polar. E ver o que está acontecendo lá. Térmico, reátil e ódio. Já vou aprender. O que mais precisa aprender? As ferramentas essenciais. Não que eu precise. E os suportes de madeira e as coisas de madeira. Telhado de madeira. Portas e janelas de madeira. Controle de temperatura 1. Olha que interessante. Isso aqui não tinha. Primeiro que eu tenho que aprender é a fogueira. Fogueira. Controle de temperatura 2. Aí já é mais adiante. Tá, beleza. Eu já tenho um? Não, não tenho, né? Não, nível 5 desbloqueiei. Beleza. Desbloqueiei para entrar no modo de fusão. Consigo numa fornalha. Modo de fusão. Uma bancada de desmontagem. Ok. A gente precisa fazer... Vamos lá. Primeira coisa para você fazer nossas fornalhas, né, gente? Vamos botar aqui assim. Coloca duas, gente. Porque eu sei que vai precisar. Aí numa a gente vai colocar para fazer um carvãozinho. Ok. Fabricar já 200 carvão. Aí na outra também. Porque a gente vai precisar... Aí. A gente vai precisar de bastante carvão. Vamos pegar um pouco de madeira. Bom que isso aqui, a motosserra, ajuda a gente na hora, né? Tirar um pouco de árvore. Vamos, meu. Corta aí. Corta aí. Show de bola. Nossa bétula. Aí tem bastante material já para a gente estar queimando. Vamos fazer o bagulho para aquecer, gente. Que é a fogueira. Vamos lá. Instalação externa. Ó. A torre térmica que a gente vai ter que fazer. Uma personalidade estrutura gigante que tem o poder de mudar a temperatura do ambiente ao redor. Ela pode ser construída apenas nas áreas adjacentes ao seu território. Legal. Então, elas são funcional. Nós temos aqui a fogueirinha. O que vai servir para aquecer. Ó. Múltiplas tarefas de jornadas concluídas. Já vamos aqui pegar. Controle de temperatura. Aqui a gente vai ganhando XP e energia, tá, gente? Então é bem importante vocês... Sempre estar desbloqueando. Olha que legal. Colocar carvão dá mais 10 graus. Se eu colocar tora, dá mais 5. Então eu vou colocar carvão. Vou colocar por 31 minutos ali, ó. Por 31 minutos a fogueira está esquentando a gente. Que legal. Bem diferente esse sistema mesmo. Lembrando que isso não tinha, tá, gente? No outro mapa. Isso realmente é uma coisa que tem agora desse mapa. Subimos mais uma vez de nível. Show de bola. Ganhamos mais memets. Pegar mais madeira. Porque o carvão vai ser bem importante nessa temporada. Vamos pegar mais lenha. Vamos farmar. Aqui o farming servo, galera. Very nice. Pegar bétula. Mais bétula. É isso aí. Pedrinha, etc. Aqui. Pega esse aqui. Aí. Show de bola. Acho que está bom por enquanto. A gente tem bastante coisa para queimar. Agora eu quero ver se eu faço o... Deixa eu quebrar. Eu acho que ele vai... Vai barra de cobre, gente. Para fazer barra de cobre... Opa, pera aí. A gente tem que pegar aqui o que tem de carvão. Deixa eu cancelar o restante. E vamos fazer agora barrinhas de cobre. Vamos fazer já 99, né? Porque vai precisar bastante. Pegar mais carvão. Mais carvão. E... Atacar um pouquinho de vidro, que a gente vai precisar daqui a pouco também. Daqui a pouco não, né? Mas... Futuramente. Dá para dar uma aumentadinha aqui já também na nossa... Nosso chão. Opa, aqui ficou virado. Deixa eu desvirar ele. Tem que... Virar ele certinho, gente. Se não, fica torto, né, gente? E aí não dá, né? Aí, ó. Ok. De comprida assim. Assim. Vira. Ó, dia do mal, você gira, tá, gente? Tem um modo... Aqui apertando, ó. Que você consegue ver de cima. E aqui já não vai dar, porque sobrepõe. E apertando o botão antes do 1, tá, gente? Apóstrofe. Ok. Tá construindo. Esse já tem 10 barrinhas. Tem 11. Show de bola. Agora a gente já pode fazer o nosso item que a gente precisa fazer, que é esse daqui. Aí, ó. Deixar aqui encostadinho mesmo. Show de bola. Jornada concluída. Vamos dar um J já para... Nossa, olha quanta coisa aqui, ó. Abrir com uma arma. Artesão. Esse aqui dá XP. Piloto. Construa. Construi a motocicleta, mas ok. Já completei aqui. E na... Aqui não vem nada? Não. Aqui não vem nada ainda. Beleza. Alcance o Whaley Bone. Agora a gente precisa encontrar o Whaley Bone. Deixa eu ver se eu consigo fazer um baúzinho. Já para deixar essas coisas aqui. Vamos ver se a gente aprende aqui. Acho que o baú está aqui em sistema de logística. Aqui. É... Fogões é importante também. Já vamos aprender. Mas eu quero aprender o baú. Ué? Tá, acho que está aqui, ó. É, devia estar em logística, mas ok. Opa. FF. Prendemos aí o baúzinho. Acho que consegue deixar algumas coisas aqui, ó. Acho que o baú vai... Vai o quê? Vai... Boa, nossa. Vai um monte de coisa. Ah, tem uns outros armários legais aqui, ó. Ah, vai você então, por enquanto. Que é o que a gente tem. Não é muito mais do que nós teremos. Vamos guardar aqui as madeiras, tá, gente? Vamos guardar aqui também... Ah, eu esqueci de quebrar as coisas, gente. Espera aí. Desmontagem. Tudo que a gente recolhe, a gente... Desmonta aí. Show de bola. E não vou nem guardar com as coisas ali, porque, né, não precisa. Pra cá, pra cá. Nossa, isso aqui é uma coisa, eu acho que é... Cristal de Irige no início, eu não lembro de ter. Mas ok. Não vamos nem se preocupar. Apertar R pra organizar. Show. Esse aqui já é pelo menos pro peso. E agora sim, a gente tem que alcançar o Waylebone. Que deve ser isso aqui, ó. Waylebone, galerinha. Cadê o Waylebone? Aqui não marcou no mapa. Marcou? Agora tá. Criatura menos 10 graus. Vamos lá. A gente tem a casinha. Vamos fazer uma cama? Pera aí. Eu não consigo fazer uma caminha pra nós. Eu acho que cama é no Furniture 1, galera. Deixa eu apertar o O aqui. Eu preciso aprender a cama aqui no... Aqui, né? Isso aí, ó. Porque eu não posso... É... Cifra 2. Ah, eu tô sem. Tô sem cifras. Mas... Mas mudaram os Memics pra cifra, gente. Beleza. Se ele foi opcional, então, não precisava nem ter feito. Tá anoitecendo. Eu acho que vai abaixar a temperatura. Não sei o quanto isso aí vai ser ruim pra nós. Vamos descobrir daqui a pouco. Será que será a nossa primeira morte, gente? Será que será a nossa primeira morte? Olha lá. Aqui tá a minha estamina. Cidadezinha. Interessante. Tem uma infla aí embaixo. Que é o Whaley Bono. Ah, é osso de baleia, claro. Olha que legal, gente. Meu, eu quero esse telhado. Eu quero esse telhado com grama. Ah, jogo. Dá esse telhado com grama. Que da hora, gente. Tem um telhadinho com grama. Com certeza ele vai ter como desbloquear esse telhado. Embaixo nós temos um sino, nós temos um teleporte. Então, o Whaley Bono, traduzindo, é... Ah, esse aqui, ó. É osso de baleia. Beleza. Lá vai ter aqui, aqui a gente já... Liga o nosso teletransporte. Vamos lá. Temos mais jornada concluída. Aí. Elo de energia. E vamos falar agora aqui com o Lowy. E aí, Lowy? Beleza? Mutação. Ah, missão secundária. Esse... Esse cara fala sobre mutações, tá, gente? Sempre ele tem indicação de locais onde tem deviantes, na verdade. Que são mutações, né? Crepúsculo. Mas ele tá falando do local que tem aqui, tá? Você é a única pessoa que eu posso contar. Além disso, não há nada. Isso é isso. Beleza. E aí, a missão secundária que ele vai dar pra gente. Aqui nós temos as missões bem importantes pra pegar também, gente. Que são as missões que vão... Nos dar bastante... Acho que é Starcrow. Ahn... Qual é o seu transitivo? Não. Os soldados estacados. Beleza. Achei que ele que ia dar. Olhei errado. Não, é ele que tá mesmo com os objetivos. É uma igreja. Eu acho que a gente não pode pegar ainda. Durante o desafio... Doente, elimine uma vinha encar... Não, mas não é isso que eu quero, não. Tá, tomou ele bom. Ah, que tal. Que tal safado, ó. Tem que falar com o Etel. E aí, Etel, tudo bem? E aí, meu Beleza? Ei, excuse-me. Cuidado onde pisa. Você é Etel, líder dos Vale de Bônus? É, eu amei os caras. Eu sou realmente de adequado e alemão. É o que perdemos nossa liderança de ouro. Superdentemente, eu era o próximo na cadeia de comando. Eu sou, na verdade, faço pesquisas botânicas. Toda aquelas flores que podem encontrar um grande mutante, elas foram o resultado central da minha pesquisa. Eu tenho uma carta de apresentação. Sou o MyFly. A Masley me enviou para ajudar você. Masley sentiu. Masley. Ah, bem. Masley sentiu. Eu posso, certamente, usar sua ajuda. Beleza. Bem, também, você pode lidar. E eu ouvi que os Mayflies devem ser muito... Muito habilidoso. O que eu posso fazer? Me diz aí. Você pode começar comigo. Eu esperava que alguém venha para a nossa ajuda. Especialmente com todos... Nós não temos uma quantidade de lutadores bravos, mas... Beleza. Ouro negro. Encomendas. Ver encomendas. Ah, isso aqui que eu queria. Estes são todos listados juntos. Muito bem organizados. Estou seguro de que nós podemos ajudar com alguns deles. Os lords serão incríveis, mas eles vão nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. É uma boa maneira de crescer mais forte e mais rapidamente. Beleza. Múltiplas tarefas aceitas. Aceite a tarefa de Ethel sobre a Tundra de Onyx. Receba a tarefa de combate de guerra de Masley. Receba a tarefa de mutação de Salmellor. Tá, a tarefa de mutação eu já peguei dele. Ele está realmente dando os passos básicos, né, gente? Qual o problema aí? Com as temperaturas derrubando, nós descobrimos que havia um desfile de desfile, mas eu apenas recebi uma chamada de distração. O tempo pode... Beleza. É verdade. Eu posso ajudar. Eu enviou aquela equipe lá. Agora eles... Eu enviou uma equipe para pegar um tipo de combustível e a gente tem que ir lá salvar eles. Minha equipe está em suas mãos. Beleza. Pegar as missõezinhas aqui agora. A Colô, eu já peguei, né? Só tem que falar com ele e receba a tarefa de combate da Masley. Para ir para as Masley, a gente já tem que gastar energia, é isso? Deixa eu ver se a Masley tem... É, mas não tinha nada lá na Masley, né? Ou não peguei, será? O Elibon, acampamento suspenso. Exploradora de Bahia de Elibon. Ok. Ah, não. Ela está aqui, ó. Estou de bola. Ó, o que você tem que me dar aí? Vou te ver aqui. Você pode falar sobre o Roland. Você acabou indo Alcott. Não, beleza. Ela não tem missão nenhuma agora. Você tem uma agressão na combate, certo? Vamos. É, precisa de armas melhores. Unlocue suas meméticas e construa uma banca de trabalho e equipamento em seu terreno. E ele deve nos levar para o próximo nível. Vamos craftar algo e upar. O Elibon. Será que não tem nenhuma criatura aqui presa? Cara, tinha que trazer a base aqui para perto. Para não ficar gastando energia aqui. Vamos dar uma olhada aqui ao redor. Legal, gente. Cidade nova, mapa novo, tudo é novo. Mas para o primeiro episódio, eu acho que está muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários se vocês querem mais episódios em vídeo, tá, gente? Não esquece, twitch.tv.br.joga para me acompanhar lá também. E todos podem estar baixando o jogo e começando aqui a jogar hoje mesmo esse evento. Então, corre, gente. É de grátis, gente. Esse joguinho é de grátis. Em breve vai ter para mobile também. E acredito que no futuro para consoles, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.